Primeiro, eu queria dizer oi para todo mundo que está aqui. Acho que é absolutamente pertinente pararmos para falar sobre a utopia. E, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para as pessoas que estão aqui para a gente tirar o sapato e colocar o sapato aqui em frente. Pode ser? Ok, a mesa de hoje eu acho que é uma mesa bastante importante, porque ela trata de utopia, estética e arte. A lógica daqui, a princípio, é cada pessoa falar 20 minutos e depois a gente abrir para questões. Eu queria pedir para vocês, palestrantes, eu não vou interromper porque eu acho que cada um terá o tempo necessário para que se coloquem as ideias. Obviamente, vamos respeitar o tempo do outro. Depois, a princípio, eu gostaria de que vocês perguntassem um para os outros e que vocês tivessem, obviamente, a liberdade de interromper e de fazer as questões na hora que vocês acharem necessário. Eu acho que, num momento em que, de alguma forma, o mundo oficial está completamente descolado do mundo real, que estamos numa crise estética, acho que sem precedentes, numa crise moral sem precedentes, eu acho que é fundamental que a gente possa colocar os pés no chão e que a gente, de fato, esteja presente em que ação for. E estar presente, muitas vezes, é infringir algumas regras. Então, nesse sentido, a regra que vamos infringir aqui é a regra da ordem. Estamos todos livres para perguntar a hora que quiser e falar o que quiser. Eu queria começar primeiro com o Joey, depois eu queria passar para o Marcos e depois para o Moniz. Tá bom? O tempo é seu. Então, o que é o oposite da utopia? É um lugar que não é nenhum lugar, que é, dizer, realidade? Ou é um lugar que é um lugar que é totalmente imperfeita? Em este paper, eu quero discutir em definição de utopia. And I mean by this the genre, the literary enterprise of writing utopia. I don't mean metaphoric uses of the word, which are probably the most common in everyday speech, which is to say, a place that is too good to be true. And I don't mean utopianism more generally, the meaning of which is similarly metaphoric. It means idealistic dreaming or something like that. I don't mean the sense in which David Bowie used the term in what was possibly his longest ever interview in the music supplement of the International Times in August 1969. In case you're wondering, Honky Tonk Women was number one in the charts. Bowie said, although I'm right into the ideas and thought processes of the underground, I don't really believe that the world is a place to be put right. Utopia is a mental state, not a physical one. And as you will see, I think he's wrong about this. Nor do I mean actual attempts to force a vision upon the intractable material of humanity, as exemplified by the Repubblicas d'Indios, established by the Galician Vasco di Chiroga in what is now Mexico in the 1530s, which were societies for Amerindians founded using Moore's utopia as an actual blueprint. Nor do I mean Le Corbusier's Ville-Red-Yeuse, built near Marseille in the 1950s, or the city of Brasilia a few years later. What I mean is fictional writing, fictional writing about an imaginary place defined by certain characteristics, and I'll come back to those, and by extension the place that is described in those writings. This writing isn't necessarily idealistic in the ordinary sense of the word, nor does it distract us from reality, but it does enable us to scrutinize both ideals and realities from a distinctive perspective, with a kind of serious playfulness. So let's start in 1516, when Thomas Moore wrote his utopia. It was originally intended as a kind of literary game to be shared among friends, all of whom would have had kind of a special insight into exactly what he meant. At the moment of publication, he lost control over the audience, and it became much more difficult to talk in terms of Moore's intentions. But I do think it remains possible to talk about what the text does. And the way in which I'm going to do that is going to be with, while remaining conscious of the subsequent literary genre, remaining conscious of the other writers who borrowed the form. Because the most significant features of Moore's utopia are those that, not just those that play an important part in the text itself, but those that became influential on other writers. So, utopia is in two parts. In the first, a fictional traveler, Raphael Hithladeus, meets with the narrator, Moore's fictionalized version of himself, I'm going to refer to this fictionalized narrator as Morris, to distinguish him from Moore. They meet together with another friend, Peter Giles. Hithladeus offers various penetrating critiques of contemporary European society. He blames inegalitarian economic systems for the prevalence of petty theft, and he condemns the use of capital punishment. He describes contemporary England as a country in which sheep eat people, referring to the enclosure movement, by which wealthy landowners stole, for the purposes of grazing their sheep, land that was formerly common, and had been used by the poor for subsistence farming. Hithladeus offers a deeply pessimistic view of contemporary international relations, citing conflicts involving Aragon and Castile and Naples and so on. He criticizes kings for their tendency to greed. And these are all things, he says, that he learned through his extensive travels. And he cites various examples of alternative forms of government, exemplified by fictional lands. His interlocutors variously praise his experience and knowledge and opinions, and they suggest that he should become an advisor to princes, and thereby improve existing societies. Now, this role, the good counselor, the advisor to princes, was a key part of the intellectual furniture of Renaissance humanism, and something that Moore endorsed unequivocally. By humanism, I mean that intellectual scholarly movement from the 14th through the 16th centuries that sought to recover ancient Greek and Latin texts, and emphasize the importance of studying not just law and religion, but grammar and rhetoric and poetics and moral philosophy. And the humanists argued that it was the duty of the learned scholar to advise princes and make governments better. Now, the debate over how this worked is right at the heart of Book One of Utopia. Morris and Giles encourage Hythlodeus to enter into the life of the court, and he insists that if he did so, no one would listen to him, because they would regard his ideas as too outlandish. Morris concedes this point, but he argues that Hythlodeus would just need to temper his ideas a little bit, and make them more palatable through persuasive speech, and that if he did that, princes would listen, resulting in tangible benefits to society. But Hythlodeus insists that he could not do this because no true philosopher would do that. If he were to accommodate the truth to practical realities, he says, he would risk corrupting the truth. He would jeopardize those unique insights that are available to him as someone who avoids the corruptions of power and, crucially, of compromise. He refers to a passage from Plato's Republic in which Plato suggests that good men would never want to take on positions of authority precisely because they are good men, and the only thing that persuades them to do so is the fear of other men who are not so good taking on those positions instead of them. It's only this that will persuade good men to take on such roles in government. But, Hythlodeus says, this is something that he cannot do. And as a logical extension of his social critique, and 500 years later it looks very much like a critique of nascent capitalism, he endorses the text in the first epistle of Timothy that the love of money is the root of all evil. Good government, he insists, is simply incompatible with private property. And he cites the island of utopia as an example of this. So that's book one. Book one provides a frame, a social exchange between friends in which they discuss the relationship between political critique and the pragmatism necessary for political practice. Book two is the description of utopia, the island. And any account of the significance of the book utopia has to take into account the relationship between those two parts. Utopia, the place, is a society founded on the principle that there is no private property. And there are various unambiguously positive consequences of this. The society has almost no crime. It's intrinsically productive. It's intrinsically Christian in spirit. There's no poverty. It has very few laws. Utopians practice a high degree of gender equality, just as the citizens of Plato's Republic do. They are remarkably resourceful. Hithlodeus brings some books, and they learn the art of printing and disseminate them. And there's a beautiful passage in which Hithlodeus explains that the very things that are considered most valuable in Europe, jewels and gold, are given to children to play with in utopia, are used to make chains, to chain prisoners. And so when foreign ambassadors appear in utopia, dressed to display extreme wealth, and therefore they think power, they are laughed at because they look like children or slaves. So this is a positive description of a society in which true Christian virtues are put into practice. However, the society is not without its complications. More, the author, pushes common sense to extremes. So one aspect of utopian society that Hithlodeus praises is the fact that husbands and brides-to-be are shown each other naked before marriage in order to prove that there are no bodily defects. Now, there's obviously a practical logic to this, but presumably this is meant to be overridden by Christian attitudes to concupiscence and lust. And similarly, the fact that the utopians use political assassination as a means of avoiding war. It saves lives at the cost of a single life. And I think it's meant to make the 16th century reader feel uncomfortable. And what about the fact that the utopians practice divorce and allow equal access to divorce to men and women? Now, we might read this as a challenge to the values of 16th century European societies until we remember that a few years later, More opposed his king, Henry VIII's divorce, which led him to refuse to accept the legal basis of the English Reformation, and thus he was convicted for treason. So a clever paradox of 1516 became More's death sentence in 1535. So perhaps this brilliant vision of equality is meant to be ironic, paradoxical, and repugnant. After all, Hithlodeus praises the religious tolerance of utopia while More seems to have pursued heretics with considerable enthusiasm. And there are certain practices in utopia that Hithlodeus admires, which are self-evidently meant to be wrong. The utopians practice cremation, which was not legalized in Britain until 1884. And the church in utopia permits female priests. So much as we might want to see More arguing in favor of these subversive principles with a kind of brilliant and understated wit, it seems historically improbable. What's incontrovertible is that there is a paradox here. More is pushing, he's pushing hard at the commonplace assumptions of everyday life. Why is this wrong, he's asking. Because it seems like it should be right. At the end of Hithlodeus' description of utopia, at the end of book two, the character, Morus, reflects that this is all obviously wrong. That utopia makes no sense because without money, all nobility would be destroyed. But he says, I'm not going to tell him this because it's late and I want to go and get my dinner. So he ignores Hithlodeus' counsel. And you can see how crucial that relationship between the two books is because book one presents a critique of 16th century European society while arguing that people will never act upon critiques. And book two presents a society that goes against the fundamental assumptions of European society which the author's self-representation rejects out of hand. So you can't argue that it's a critique of European society because that's to ignore book two. And you can't argue that it's a representation of an ideal society because that's to ignore book one. We need a reading that acknowledges both parts. Instead, it seems to me that the book asks us or forces us to confront something. If we reject reasoned critiques as absurd because they're impossible, have we abandoned what it means to be a good counsellor? What is the cost of being unable to imagine a society that overturns the most fundamental principles of the status quo? The book invites us to reject utopia and shows us that to do so would involve a fundamental failure in critical thinking. If we can't imagine a society without private property, we must in some ways be intellectually or politically stunted. So I think this means that Moore is able to go beyond his prejudices and his limits. He would never have argued in favor of women priests. Nobody in the early 16th century did. But he was capable of producing a book that made that argument because it challenges the moral, intellectual limitations of someone who isn't capable of imagining a world without women priests. And that is the genius of the book. But where is this argument coming from? It's not really Thomas More because it lies beyond what he could articulate. He couldn't have formulated it in this way, I think. It's not a political argument, a gender argument, it's not really a social argument. It's a product of the way the book is put together. It's part of its formal structure. In other words, it's an aesthetic argument. It's an argument made possible by the aesthetic experience of reading the book. I'll skip the digression. So those who followed More in writing in the utopian genre sought to draw out some of this aesthetic dynamic. Not all people who followed him, but then not all books about ideal societies are utopias. So Francis Bacon, for instance, in his New Atlantis, written in the 1620s, describes another travel narrative in which the traveler passes beyond the old world and the new and is stranded in a still sea before landing on an island run by a bunch of academics, a scientific academy. It depicts an ideal society that produces and stores knowledge of the natural world that learns by experiment and then uses that knowledge in the most efficient way. It's also a very powerfully patriarchal society, so Bacon is rejecting the gender equality of More's utopia. And the novel breaks off in the middle with the desultory line, when the rest was left unfinished. In fact, Bacon was an outspoken critic of imaginative writing. He argued against the use of tropes and fictions, but for him, this is the exception, this genre is able to explore something that's beyond the parameters of logic and reason. It's a thought experiment in a world in which all knowledge is produced by physical experiments, so that paradox at the heart of the utopian genre is very useful for Bacon. This is a tradition continued by James Harrington's Oceana of 1656, which is a surreal picture of an ideal commonwealth in which a fictionalized version of Oliver Cromwell, who was then in power in Britain, plays a central role. Harrington uses the materials of reality, Venetian voting systems and so on, to create a fantasy world and the imaginative force of this work is because the materials that he uses from reality and the values that they carry in his fiction are pulling in opposite directions. So again, there's a kind of an imaginative paradox at the center of this and this is why he couldn't simply write it as a set of principles. I think government should be like this. Instead, he writes it as a complicated narrative. And then there's Sarah Scott's Millennium Hall of 1752, a feminist utopia which is made up of a series of interconnected narratives about women's experiences in 18th century British society which together testify to the value of a separatist country estate where women sit around and sew and read and look after other women and exclude men. and William Morris's News from Nowhere in 1890 in which the author wakes up in the future after a revolution modeled on his reading of Marx to find an ideal society of peace and plenty which looks like a very nostalgic and idealized version of a 14th century pre-urbanization England as painted by a pre-Raphaelite. And finally, almost finally, Ursula Le Guin's brilliant anarchist utopia of 1974 The Dispossessed in which the central character who's a theoretical physicist travels between his anarchist home planet and a luxuriant neighboring capitalist planet and by shifting between them defamiliarizes both and many others. All of these books I'm suggesting have certain things in common. They are all representations of societies. All of the societies that are reached through some kind of broken journey or shipwreck Millennium Hall for example involves a coaching accident which results in a male narrator being stranded in this feminist utopia. They all involve some discussion of private property of religion of money of the constitution the political constitution of warfare of language of family structures of meals they all contain an account of the ideal education they all offer an account of international relations and how diplomacy is conducted they all contain some discussion of the cultural peculiarities of the society so the rituals the clothes they wear and so on they all challenge gender norms they all have a narrative of a founding moment in which the utopian society is torn away from mainstream society or the society that preceded it a founding moment that sometimes involves an individual largely responsible for the foundation who then sort of disappears out of his or her own volition a bit like Lysergus the founding lawgiver of the Spartan Republic so those are the elements that make up this genre and all utopian texts and there are many others I could mention have most of these constituents and this is in part because intertextuality is very important to the genre utopian texts signal the fact that they're utopian texts by alluding to other texts in the tradition and sometimes this is explicit sometimes it's implicit but it's always one of the useful tools in the utopian toolbox even Italo Calvino's 1972 experimental fiction Invisible Cities on the surface a postmodern novel that involves there's no discussion of politics or economics and no social critique actually fits the genre perfectly all of the elements that I've described can be found in it in an incidental or tangential way and the complicated chapter structure follows an abstract mathematical pattern that corresponds to the utopian constitution and in case the reader hasn't spotted it by the very end of the book the final pages list a series of fictional and historical utopias from Tommaso Campanella's City of the Sun through New Lanark to Christiania in modern Copenhagen so these are the bricks this is a list of the building bricks out of which the genre is built but you might say these are to some extent contingent these are things discussed or represented in other kinds of fictions and are they therefore sufficient to define the genre do they allow us to see the core of the utopian genre and the answer is no they are necessary but they're not sufficient there are three characteristics that define the genre and enable us to distinguish it from say dystopian fiction and manifestos for social improvement such as the communist manifesto and all have their origins in Moore's utopia and they're also part of that work's dialogue with Plato's Republic first they all represent an ideal society but not in the ordinary sense of the word they're not perfect societies and this is fundamental to how utopias work the societies in utopias are ideal in the sense that they are perfectly organized around a single strong defining principle at their center they are a logical structure built around a single ideal which in Moore's case is the absence of private property this doesn't make the societies ideal in the sense that they're good or pleasant it's not meant to make them that way in our eyes it's meant to make them perfectly orderly and stable and this is a specific but important sense of the word ideal I think they are an embodiment of a refined principle secondly and a condition for making these societies stable utopias all imagine that they use humans as raw material in the construction of perfection which is fine as long as you don't think for a moment that this is a blueprint for an actual society because that would be bad finally they're all fictions and it matters that they're fictions they can't be reduced to a set of propositions for improving society because their fictionality their literariness is integral to the way they make their arguments and that's the point I was making with Moore's two book structure Moore challenges us through the way that the text of utopia is put together this is an aesthetic argument an argument made possible by the aesthetic experience of reading the text and this is also true of all of his successes you might also say that it's true of Plato's Republic which attacks fictions for their unreal unproductive nature and yet is written as an imaginary dialogue and relies on several extended metaphors most famously the cave to make its argument this is a paradox of course but it's something more than a paradox it's beyond paradox it's a challenge to interrogate the premises of our values to ask about the cost of not being able to think beyond the accepted principles of what is sensible without the aesthetic dimension there is no true interrogation here if you take away the literary element all of these utopias melt into air and this is why it seems to me that that commonplace that all utopias are dystopias or your utopia is my dystopia is precisely and utterly wrong because not liking the content of the society that's represented in a utopia doesn't make it a dystopia because imperfections in the ordinary everyday sense don't stop human don't stop the utopian society from being ideal in the narrow sense dystopias are representations of human unhappiness and happiness or unhappiness is just not what's at stake in utopia dystopias are satirical or critical representations of aspects of our own societies things are bad in them utopias either show a morally neutral contentment on behalf of the people who live in utopia that's quite different from happiness or no emotions at all the utopia doesn't say things should be this way or things should not be this way and so to conflate utopias and dystopias is to miss something really important they're operating in fundamentally different ways so to go back to my opening question what is the opposite of a utopia is it a place that is there a non non place no I don't think that works is it a place that is thoroughly imperfect dystopia is not the place that is not thoroughly yes is the opposite of utopia a place that is thoroughly imperfect dystopia no it's not that I don't think there's no one opposite but we'd be getting closer to the opposite of utopia by suggesting that the opposite of utopia is something that has no aesthetic dimension a world which is indifferent to beauty perhaps or the opposite of utopia could be something in which there is no place for the kinds of ideals that can only be explored through imaginative exercise so in that case the opposite of utopia might be pure political practice or realism or pragmatism and this is why utopias are hard to write and why it's very important that we don't let the genre lose its distinctiveness or allow utopias to be suborned by the slur of utopianism as a form of irrational dreaming utopias are how we fight literal mindedness utopias are how we resist the reduction of thought and knowledge to their use value or their utility utopias are the best response to a government that says to us what is the point of doing that utopias are how we resist the rationalism of austerity politics with its weighing only of those things that respond to gravity they're more important things than those things that respond to gravity and this is something that humanists like Thomas Moore understood thank you Agradecer imensamente a sua contribuição acho importantíssima essa colocação para que a gente entenda em que contexto a gente vai falar de utopia e de estética e queria agora chamar nosso querido Marcos Faustini com sua prática contundente seu discurso tão importante nos dias atuais fiquei até meio assim com esse final dele é até difícil falar bom boa tarde a todo mundo obrigado pelo convite de estar aqui eu não vou fazer uma fala com rigor teórico tão forte talvez eu seja uma palavra que todo mundo gosta de falar atualmente é rático é um charme do momento e escolhi um pouco um dispositivo para lidar com o conceito de utopia na verdade eu acho que eu não vou falar do conceito de utopia eu vou falar da palavra utopia já criando um dispositivo para lidar com essa ideia de utopia porque eu conheci a palavra utopia antes de conhecer o conceito utopia eu acho que no Brasil a palavra utopia ela circula antes do próprio conhecimento da ideia e de conceito de utopia e acho que a palavra utopia ela é mais difundida do Brasil e um pouco me interessa como ela foi sendo usada e operada sobretudo por grupos que vem de periferia que trabalham com arte e ação social que é um pouco meu campo minha história então vou tentar fazer uma fala que não tem rigor teórico a partir do conceito mas vai lidando um enfrentamento e um agenciamento com o conceito de utopia a partir da ideia da palavra de utopia então a primeira coisa da palavra de utopia que é importante dizer é que para a gente que estava ali nos anos 80 e 90 na periferia a palavra utopia era quase um xingamento era sinônimo de vagabundo essas coisas de Bob Marley como um amigo falava na rua essas coisas meio Bob Marley é a primeira dimensão estética de colar uma ideia de um ideário pop um ideário que reivindica um outro mundo um mundo alternativo a uma ideia de utopia então isso era um pouco dessa maneira que chegou a palavra utopia para mim e minha mãe dizendo do outro lado que tinha que se trabalhar porque esse negócio de utopia é coisa de vagabundo não é coisa para a gente então a palavra utopia antes de se conhecer o conceito de utopia ela era ela foi apresentada dessa maneira depois disso o segundo enfrentamento e agenciamento com a palavra utopia é no movimento estudantil onde a gente percebe que a palavra utopia é para distinguir grupos políticos na disputa por espaço a palavra utopia não era tão usada só por pessoas interessantes ela servia como um instrumento político para dizer quem era revolucionário ou não dentro de disputas de movimento então a palavra utopia também é usada de maneira perversa a palavra utopia ela não é só uma palavra que agremia boas vontades para o mundo ela é um instrumento de distinção ela é um instrumento em que você difere olha quem está defendendo isso é utópico então não quer nada não quer realmente uma coisa para agora só está defendendo algo que é para o lado dele para marcar uma posição não é alguém que quer ir além com a gente ou de outro lado se dizia ao fulano fala falta utopia ele é pragmático demais era uma maneira de distinguir de todos os lados então a palavra utopia ela também ela é usada como uma estratégia para a disputa do campo político para uma disputa de poder e é interessante esse descolamento no Brasil isso me atrai muito de como a palavra foi ganhando outras possibilidades no lugar do próprio conceito eu diria então tentando entrar num segundo momento que se a ideia de luta de classes foi uma ideia que serviu para o campo do marxismo se aproximar dos sindicatos a ideia de utopia serviu para o campo do marxismo se aproximar do campo popular de fazer trabalhos populares a ideia de luta de classe conceito de luta de classes aproxima o campo do marxismo dos sindicatos onde você vai discutir com os trabalhadores a divisão do mundo como está colocado a importância de se lutar contra as desigualdades que a relação trabalho-capital impõe a ideia de utopia vai aproximar do fazimento popular do dia a dia popular esses que estão no ideário do campo da esquerda e transformação social é a ideia de utopia que gera Paulo Freire e criando uma pedagogia com uma prática do dia a dia essa ideia de utopia aproxima esse campo que pretende uma revolução na sociedade esse conceito aproxima desses campos populares enquanto a ideia de luta de classes aproxima dos sindicatos vejam bem que eu estou abolindo o uso concreto do conceito me interessa a palavra utopia seus usos no país os usos que foi sendo operado a partir dela então num primeiro momento também essa ideia de utopia era uma ideia de levar convencimento ao povo convencimento que era preciso lutar por um mundo melhor o que nasce a partir daí CPC da UNE que vai vai explicar para as pessoas como o mundo é a mais-valia vai acabar seu Edgar peça do Vianinha é uma ideia de utopia de que eu preciso te convencer que existe um mundo melhor e que eu tenho que te trazer para o nosso campo vai sair daí também além do CPC da UNE o próprio Boal o teatro do oprimido eu não estou aqui dizendo se isso é bom ou ruim tem participação não eu estou dizendo que inspirações isso dá mas o principal ainda é que nessa ideia de utopia ali nos anos 70 anos 60 é uma ideia de que eu preciso te convencer de que é importante lutar por um mundo novo de que existe um mundo novo um jeito novo de estar aqui e de engendrar o mundo novo a partir da luta alguns partidos ainda trabalham nessa chave anos 70 como é o caso do PSOL precisamos inventar esse mundo novo a partir de uma luta e convencer o povo conscientizar o povo o povo como alguém que precisa ser conscientizado em alguns momentos pode ser jesuítico mesmo diante de boa vontade você educar alguém você pode estar criando um dispositivo hierárquico de dizer que o outro não tem consciência e você tem que aceitar a minha consciência isso inversamente pode não ser utópico mas manter uma relação de estrutura de poder e aí você tem teologia da libertação que começa a operar e eu passei por tudo isso fui um jovem de origem popular que passou por movimento teologia da libertação movimento punk que já é uma mudança nos anos 90 fazendo um corte abrupto e um corte que só interessa a mim na construção desse pensamento ele não tem nenhum rigor teórico nem temporal nos anos 90 a gente começa a ver uma mudança nessa ideia de utopia que passa o que começa a acontecer nos anos 90 grupos de periferia começam a fazer do seu jeito algumas ONGs foram decisivas para isso como a FASE que ajudou a criar ONGs de periferia projetos de periferia o que acontece ali também o movimento hip hop que começa a reinventar a militância a partir da periferia de alguma maneira o hip hop ele reinventa reoxigena a ideia de militância urbana no Brasil isso é pouco acreditado ao movimento de hip hop quando a militância está de ressaca ali dos anos 70 na redemocratização isso vem o movimento hip hop faz uma militância de cidade com um projeto de qual é a utopia ali dizendo agora agora é do nosso jeito de alguma maneira tudo aquilo que ficou da relação com as ONGs com a teologia da libertação com os partidos com os intelectuais com os artistas começa a se traduzir numa geração que foi de catequese aí depois vira punk funkeiro começa a dizer assim vamos fazer do nosso jeito o bagulho é aqui agora se a gente não muda a sociedade nós vamos criar a nossa ilha nós vamos fazer e marcar o nosso corpo a utopia vira ela se transforma em produzir uma presença na sociedade e não só uma representação como é a partir daí começam a surgir as ONGs que vêm da periferia Kufa Afro Reggae nós do morro qual é o lema da Kufa nesse momento fazendo do nosso jeito fazendo a nossa utopia criando da nossa maneira então se produz uma presença por conta dessa ressaca de classe média artística que leve e conscientiza o povo de vamos fazer do nosso modo vamos fazer do nosso jeito qual é a principal produção estética desse momento desses grupos que vêm criar uma sede criar um teatro qual é a grande produção utópica do Afro Reggae criar um teatro dentro de Vigário Geral um teatro bem acabado a sua utopia a sua ilha que traz em torno deles ali então a ideia de utopia passa a ser uma ideia de vamos criar o nosso marco aqui vamos criar a nossa casa você vai ver aqui o Pombas Urbanas aqui em São Paulo que cria o seu espaço cria o seu teatro a escola de cinema de Nova Iguaçu que a gente ajudou a fundar uma necessidade de criar uma ilha que vai irradiar no entorno da comunidade práticas diferentes das práticas de desigualdade que estão colocadas então a palavra utopia passa a influenciar nos grupos de periferia uma estética de construir uma ilha que irradia veja eu não estou seguindo a categorização do conceito de utopia isso inclusive já dediquei uma colula lá no Globo sobre isso o que me interessa aqui é a pesquisa do uso da palavra utopia ao que ela serviu nesse país como ela foi operada descolada da ideia do próprio conceito um conceito é muito o seu uso do que a sua essência um conceito ele dispara ações um conceito ele não só representa o mundo ele é capaz de disparar novos usos novas possibilidades que vão além um terceiro momento dessa palavra utopia no campo do popular estamos dizendo que existiu aquele momento de levar utopia para o povo de uma galera que vem na periferia no segundo momento de vamos fazer do nosso jeito criar nossas práticas nossas ONGs nossas sedes nossas bandas nossos intercâmbios um terceiro momento se descola das organizações a ideia de utopia e passa a ser a ideia de eu sou capaz de vencer eu sou capaz de lacrar usando uma palavra atual das redes sociais de divar de ser alguém diferente e de impor lembra que a questão central é produzir presença e não representação de me impor no campo da desigualdade e aí vem Ludmilla vem todo esse movimento das periferias com pessoas que estão se impondo com seus corpos suas regras seus modos de fazer dentro disso e é engraçado que dentro disso também eu brinquei alguém me perguntou hoje de manhã qual era a sua palestra eu falei de como os evangélicos trabalham a ideia de utopia e é nesse momento também que os evangélicos vão trabalhar uma ideia de utopia de alguma maneira é o último resíduo do campo popular que vai também se apropriar da ideia da palavra de utopia e vai usar o que os evangélicos propõem eu brinco que evangélico é uma emoei sabe o emoei dos anos 80 minha mãe entrava esse bagulho de emoei tapoé é uma rede de colaboração para criar práticas de economia de solidariedade você entra dentro da Universal você está ferrado na vida ele vai logo te dizer não vai vender uma bala e aí ele tem um outro cara um outro maluco que tem um baio porque é evangélico vai te fazer mais barato que um prazo longo para pagar então há nisso não só uma ideia de empreendedorismo mas de vamos construir o reino entre nossos iguais aqui há nisso um resíduo da ideia de periferia e no Brasil urbano a operação do conceito de periferia virou muito mais o uso a operação do uso de utopia virou muito mais o uso da palavra utopia eu não estou dizendo que ela foi perdendo a característica original eu vejo esse uso como uma potência como uma capacidade nem compreendendo direito o conceito ser capaz da palavra impulsionar práticas lugares e luta pela diminuição da desigualdade social sobretudo por que ora esse pessoal alienado nem se preocupou direito em conhecer o conceito de periferia já vai usando a palavra periferia poxa vida deviam ter estudado o conceito de utopia para poder usar isso por que isso aconteceu esse abismo porque o conceito de utopia ficou preso nos poetas que declamam o novo mundo de um lado ele é usado galeano ele é um um bunker de quem luta pela revolução e eu não estou julgando mas ele virou um bunker de quem quer o mundo novo e de outro lado virou um bunker teórico muito fechado com muito pouco acesso virou um lugar apenas de pesquisa de alguma maneira a gente ainda no Brasil tem medo de tornar pop no sentido de popular de popfishing alguns conceitos os conceitos são bastiões para a gente disputar quem compreende melhor quem não compreende melhor quem descreve melhor quem não descreve melhor ele é um lugar de hierarquização da sociedade e paralelo a isso existe uma operação da palavra utopia que me parece que a gente deve ir nesse rastro para reinventar a utopia como uma bússola que nos leva o melhor da utopia para mim é a possibilidade que ela orienta a gente a sempre a lutar por melhorar o mundo que a gente vive isso para mim é a grande questão quando eu penso nesse bagulho todo de utopia que foi criado até agora esse conceito todos os seus usos quem escreveu quem operou eu penso o bom disso tudo apesar de ter dado também margem para o progresso porque a ideia de progresso também vem da ideia de utopia é uma contradição você pega ali no iluminismo você tem essa ideia de utopia na ideia de progresso ela trabalha isso vamos estar sempre caminhando para frente então isso é reoperado também pelo mundo do capital então o que me parece de melhor na utopia é que ela encoraja a gente a estar lutando por um mundo melhor a pergunta final então seria dessa pequena provocação se o uso da palavra utopia descolado do conceito de utopia no Brasil fez bem fez bem ajudou a empoderar grupos de periferia ajudou a empoderar trajetórias de vida ajudou a criar marcos territoriais de grupos como bagunçaço em salvador numa favela a grupos de periferia que ocupam praças todos estão movidos pelo uso da palavra utopia que eles compreenderam mais ou menos então usar a palavra utopia no Brasil mais ou menos descolada da compreensão do seu conceito até agora foi importante para o Brasil obrigado muniz querido agora é com você fala aqui bom eu eu agradeço muito aos promotores os organizadores do evento convite para estar aqui e gostaria de começar dizendo umas coisas eu tenho duas posições com relação a essa ideia de utopia a primeira eu havia feito anotações para trazer aqui e outras surgiram durante as duas falas na verdade as palavras tem curso na história pelo que elas significam significam nos dicionários nas interpretações acadêmicas nas interpretações populares mas também pelo que a gente acredita que a palavra signifique isso se mesmo daria um seminário palavra cultura ela tem até mais de 170 significados no livrinho de Kramer e Kluckhorn mas a palavra cultura implica uma crença também e é uma crença que se fortaleceu foi grande quando vai desaparecendo a crença da coerência geral do mundo pela religião quer dizer é quando se esmaece a ideia de um Deus onipotente e dando coerência ao mundo todo que se substitui a ideia dessa coerência pela ideia de cultura você não acredita na ideia de cultura na ideia de uma grande transcendência você vai vendo ela de outras maneiras e de maneiras muito parecidas com a que o Marcos tratou aqui então eu tenho agora não tinha 20 minutos atrás dois usos da palavra utopia eu vou começar falando do primeiro uso primeiro uso é o uso que tem a ver mais propriamente com o primeiro discurso toda e qualquer utopia toda e qualquer me parece uma espécie de sonho da razão quer se trate de um sono feliz quer se trate de um pesadelo quer dizer e eu estou citando aqui implicitamente aquela frase muito conhecida de Goya do pintor espanhol que diz que o sonho da razão produz monstros quer dizer quando a razão sonha os monstros aparecem mas é uma citação apenas implícita porque eu estou considerando que a razão pode se harmonizar com a fantasia e pode gerar sonhos felizes sonhos e ação sonho de movimentação social assim como ela pode renegar a aliança com a fantasia e deixar correr solta a razão correndo o risco de produzir monstruosidades olha ou seja as monstruosidades aparecem quando você deixa imagens do caos reinar sobre as ideias da ordem dentro da visão de Goya de um modo geral no entanto toda utopia implica também uma reflexão sobre a diferença absoluta o que eu quero dizer com diferença absoluta eu quero dizer sobre a singularidade uma diferença absoluta ou uma singularidade é aquilo que é incomparável que não pode ser reduzida a atributos matemáticos estéticos de qualidade é incomparável isso é uma diferença absoluta então a utopia supõe a singularidade irredutível de uma ordem social que rejeita a ideia de uma outra determinada ordem social e política estabelecida então há no fundo toda utopia uma rejeição uma rejeição que é do lado de uma a motivação é do lado de transformação alguma coisa que parece rígido petrificado no corpo social tanto que quando você está diante de uma perspectiva dessas o sujeito está diante do abismo do caos ou está no anarquismo ou está na anarquia portanto qual é a saída a saída é criar alguma coisa de novo para afastar a ordem dominante a ordem que você rejeita então é possível comparar esse quadro com a metáfora do nômade a metáfora do nômade aventada por Deleuze Deleuze diz o seguinte olha conta a seguinte história o náufrago ele chega por vontade própria chega deliberadamente é uma ilha abandonada com a convicção de que todo mundo deveria fazer a mesma coisa ou seja ficar sentado numa ilha esperando sem saber se o exemplo dele vai ser seguido ou não fica parado ali mas sonhando vejam bem sonhando com que sonhando com o ideal de sete bilhões de Robsons cruzos sete bilhões de Robsons cada um rei no seu próprio banco de areia ora a utopia é a suposição de uma sociedade nômade é a suposição de uma sociedade sem amarras agora isso é politicamente possível claro que não não é possível essa utopia politicamente não é possível nenhuma utopia é possível politicamente mas é possível moralmente é possível eticamente assim podem haver utopias políticas mas o território da utopia ou da moralidade e o instrumento estético é o imaginário portanto o pensamento mítico tradicional do ocidente sempre acreditou na dimensão na existência de uma dimensão metassocial uma dimensão além do social e é exatamente devido a essa crença que é capaz de dar lugar a uma aliança forte entre o real e o imaginário entre o visível e o invisível entre o social e o metassocial portanto podem sejam oriundos da experiência afetiva das formas ou da matéria os produtos da imaginação constituem um repertório individual ou um repertório coletivo de imagens que você dá o nome de imaginário é isso que eu estou chamando de imaginário esses produtos fortes da imaginação a estética do imaginário comporta palavras você pode imaginar com palavras mas fazendo sempre a reserva de que as palavras podem constituir barreiras muito grandes para você ter acesso ao que realmente importa e ao que realmente leva a ação tanto que quando o Marco falou ele relativizou a palavra utopia disse o que me importou nela é o que leva a ação o significado estabelecido dela e o que é que leva a ação são as emoções o que leva a ação são os sentimentos o que leva a ação é o afeto e o que leva a ação eu digo mais é o indeterminado é o que se indetermina o que leva a ação não é o que determina é o que se indetermina então por outro lado não se fala sem linguagem mas de fato há muita ilusão encobridora muita ilusão mistificadora na mediação entre homem e mundo que é mediado pela ordem simbólica então o sentimento o mito a iluminação interna tudo isso é forma de você aprender o mundo que vão superar as barreiras da mediação e são formas predominantes na ordem imaginária essas formas predominam no imaginário por isso é que você registra no imaginário você registra no imaginário o nível primordial dos fantasmas o nível primordial das fantasias que desde Aristóteles sabemos que a alma só conhece com elas Aristóteles lá no livro sobre a alma ele diz a alma não conhece sem fantasma a alma não conhece sem fantasia o que efetivamente nós conhecemos do mundo é mediado pela fantasia que é a imagem ora então há um nível primordial é um nível que Bachelard chamava de imaginação material ou seja as imagens já estão dadas em articulação com organização simbólica e ele distingue duas imaginações Bachelard uma imaginação que dá vida à causa formal e uma imaginação que dá vida à causa material ou para ser mais mais breve a imaginação formal e a imaginação material as imagens da forma as imagens mais trabalhadas pela psicologia da imaginação podem ser formas conscientes ou inconscientes ou trabalhadas pela estética são as que decorrem de uma causa interna de uma causa sentimental as outras imagens saem diretamente da matéria o Bachelard escreveu a poética da água a poética do fogo a poética do espaço e tem uma causa mais substancial ou material ora na teoria psicanalítica na antropologia na literatura no teatro o imaginário se constitui como uma categoria importante naturalmente com especificações teóricas diferentes mas é o imaginário que atravessa como desencadeador de ação o que é que significa utopia significa outro lugar mas também outro tempo podia dizer atopia utopia tudo bem é um outro lugar mas outro tempo e esse outro tempo e esse outro lugar comparece no mundo da escrita o que se descreveu o que se descreveu aqui primeiramente foi no mundo da escrita da literatura aqui fora da escrita mas incluindo a escrita mas também na oralidade e há vários tipos de imaginário social que concorrem para constituir utopias originalíssimas no nível das formações populares eu sou nordestino e baiano precisamente embora morando no Rio no nordeste brasileiro era muito conhecida a utopia de São Saruê São Saruê o que é que é o São Saruê nordestino é um país imaginário com abundância e com felicidade para todos ora você encontra a quem se interessar por isso um manuscrito que foi deixado não sei se vocês sabem disso Antônio Conselheiro deixou um texto escrito Antônio Conselheiro deixou o manuscrito está na no arquivo de Brasília foi publicado uma parte pela biblioteca pela editora de Brasília uma parte que se chama Antônio Conselheiro você sabe é o místico rebelde de Canudos ele deixou o manuscrito intitulado Tempestades que se alevantam na alma por ocasião do mistério da anunciação é o texto do livrinho dele onde ele prometia aos fiéis fazia promessas de São Saruê que promessas rios de mel ele disse e ribanceiras de cuscuz é uma boa promessa tem até detalhes é o aproveitamento disso que o nordestino faz que o nordestino fez até literariamente tem detalhes até um pouco grotesco tem um livro do Ney Leandro que era um publicitário que foi filmado com Marco Almeida Caboclo Ojoara que é o contrário de Araújo que é todo em cima de São Saruê esse filme vocês conhecem onde o senhor passeia em São Saruê e o caboclo não via só mel nem comida ele via também nas árvores desculpe o termo é chulo mas ele via órgãos sexuais femininos que ele chamava de pé de pé literalmente pé de buceta que os caboclo colhia livremente porque a abundância era tal não tinha nem o trabalho então está lá nesse livro do Ney Leandro é grande a coisa de São Saruê até com uma língua a parte uma língua o maior cantador repentista da Paraíba que o Zé Limeira que era completamente analfabeto o Zé Limeira paraíba mas uma rítmica uma rima perfeita que te fala isso compunha uma língua própria que segundo ele era a língua de São Saruê tipo assim peço licença aos prugilos dos que lés da juvenia dos tofus dos aldiacos do baixo da silencia do genuíno da bríblia do grau da graudofobia ele começa a rima perfeita e a língua inteira dele é essa do Zé Limeira bom então veia só coisas dessa ordem podem ser encontradas nas diferentes regiões do mundo essa sertão está mais próximo olha na civilização europeia portanto as narrativas e os romances utópicos eles se alinham numa série que se estende por mais de quatro séculos e a escrita utópica se caracteriza de um modo geral por uma qualidade literária medíocre que repete na maioria das vezes tanto o paradigma quanto a técnica narrativa em geral é uma escrita medíocre mas entre os séculos 16 e 18 o romance utópico segue a fórmula da viagem imaginária mais ou menos segundo o modelo da utopia do Moore que é o modelo que é o criador do neologismo essa palavra utopia foi criada pelo próprio Moore então o narrador aí fala na primeira pessoa e ele conta em geral a descoberta de uma cidade ideal em geral depois de uma viagem pode ser um naufrágio pode ser essa viagem à lua cidade debaixo da terra e o narrador dentro desse modelo ele explora o que eu chamo de ideias imagens então a cidade é outra e a cidade deixa transparecer os mecanismos dela diferentemente das sociedades europeias que são opacas quer dizer nenhuma sociedade deixa transparecer por intenso seus mecanismos de poder tanto que o publicismo o iluminismo o jornalismo moderno é o contrário tenta ser o contrário dessa opacidade mesmo com técnicas romanescas toscas essas narrativas podiam funcionar como lugares de exercício da imaginação social portanto como lugares exploratórios da alteridade social essa narrativa só na segunda metade do século XVIII é que esse velho paradigma começa a mudar e passa a colher estruturas narrativas mais amplas então na primeira metade aparece o que para mim é modelar da utopia mais moderna que são as viagens de Gulliver que é de 1726 esse livro de Swift as viagens de Gulliver narradas por Jonathan Swift por que modelar porque as viagens de Gulliver faz aparecer a sociedade imaginária como a contra-sociedade a sociedade como contra-sociedade e aí influencia muita literatura inclusive filosófica da época por exemplo o Cândido o Cândido de Voltaire inclui episódios utópicos como o episódio do Eudorado que é a utopia está lá no Cândido Rousseau descreve uma micro-sociedade ideal Sade no livro Aline Valcourt contrapõe no mesmo texto várias sociedades utópicas e assim por diante ora então o livro de Swift é um verdadeiro laboratório de gêneros e de temas utópicos mas ele é contra-utópico e é às vezes mesmo agressivo agressivo por exemplo se lê às vezes textualmente certas figurações de Swift você vê que é muito agressivo por exemplo a ilha que é dirigida por uma comunidade de sábios que só pensam no processo científico e que ele vê duramente essa sociedade o nome dessa ilha é Laputa o que quer dizer Puta ele quer dizer Laputa em espanhol a prostituta ele certamente influenciado aí por Lutero a famosa frase de Lutero De verdunft dizer Hure a razão essa puta ele está chamando a razão de puta e está chamando o cuidado científico exclusivo tributário dessa ordem de coisas desse gênero então noutra viagem no mesmo Gulliver só os cavalos são sábios os homens são feios e são fedorentos e como é que se chamam esses homens se chamam Yahoo exatamente como o site da internet Yahoo que é exatamente eu acho só pode ser que isso não significa nada me parece inglês fora isso e a rua é tirado esses homens feios e fedorentos das viagens de Gulliver então vem do modelo de Swift as duas contrutopias ou as duas grandes distopias a expressão já foi trazida aqui do século XX elas aparecem no século XX entre as duas guerras como aparecem como puro e simples fenômeno literário com diferença frente às utopias clássicas mas coincidem com as utopias clássicas e suas naturezas de ideias e imagens quer dizer esse conceito de ideia e imagem dá conta das descrições de sociedades imaginárias que apresentam prefigurações de um saber mas são matizadas por fantasias por quimeras que constituem realmente a ficcionalização de conhecimentos então não se trata simplesmente de narrar ou de fabular mas se trata de fazer passar de comunicar de transmitir fatos imaginários como contraverdades essenciais à vida social o imaginário como uma contraverdade essencial e a partir de dois exemplos clássicos de distopias ou de contropia são os romances Admirável Mundo Novo conhece de Huxley e 1984 de Orwell você pode inferir a partir desses dois romances como funcionam os mecanismos literários de inversão da sociedade paradisíaca em inferno vivido a sociedade paradisíaca é na verdade um inferno vivido o outro lado dela aí está exposto estão expostos os conflitos entre os valores irredutíveis do indivíduo e as utopias realizadas toda utopia realizada é um pesadelo a utopia não é feita para ser realizada portanto razão tem o marco de digamos assim desestabilizar a palavra colocada no outro plano que ela realizada é um pesadelo então as utopias realizadas se tornam parte do dispositivo totalitário a serviço do poder é isso que esses dois romances dizem tanto em 1984 quanto em Huxley e é o que acontece com toda utopia realizada a utopia quando é realizada ela é máquina delirante ela é imaginária autárquico do eterno poder é portanto ela é um pesadelo ela na verdade pretendendo ser o extremo da razão ela é sonho monstruoso da razão como for o nazismo o nazismo o nazismo e como é no fundo a própria esquizofrenia sofrida a loucura não é falta de razão a loucura é um excesso de razão louco tem mais razão do que aquele que se diz não louco tem muito mais razão acredita por demais nessa razão pode ficar uma máquina delirante pode ficar uma máquina totalitária ou não pode ser criativo também então dito isso eu já tenho um término não mas tá bom eu não quero falar demais esse foi uma versão da palavra utopia a versão clássica que eu explorei assim nessas linhas até agora mas eu digo a vocês uma coisa pode haver eu vi aqui de manhã utopia podem haver utopias indígenas que são digamos assim movimentadoras mas eu particularmente eu tenho uma outra extração digamos assim existencial também teórica eu sou de candomblé quem me conhece sabe disso eu sou da hierarquia do culto afro na Bahia sou do axé ao pofujá eu falo nagô e gosto nas sociedades africanas clássicas não há utopia não há utopia não há messianismo também não há também fundamentalismo nem fanatismo eu desafio alguém a me mostrar algum fanatismo fundamentalismo num culto africano não existe simplesmente porque não há tentativa de conversão não há tentativa de converter ninguém e ninguém quer converter ninguém que ninguém acredita em verdade absoluta a qual você deva se converter não há também perspectivas autoritárias de salvação de ninguém porque simplesmente não há nenhum pecado original são cultos anamartésicos são cultos sem pecado sem rombo originário não é que não tenha culpa a culpa pode ter na relação mas não tem são cultos anamartésicos então vejam só há portanto o que é que ocorre uma sociedade eu falo especificamente dessa desse culto que não tem uma visão fixa e estável do tempo quer dizer o tempo correndo do passado para o presente para o futuro ou o futuro regendo o presente e o passado não tem essa visão linear do tempo não precisa de utopia por quê? porque a utopia ou que a utopia no sentido que eu indico pode estar ocorrendo aqui e agora é uma sociedade do aqui e do agora porta o aqui e o agora e o tempo ou a temporalidade nesses cultos é miticamente e religiosamente reversível é reversível a questão da reversibilidade quando se ouvirem dizer num terreiro olha Exu jogou matou o pássaro ontem com a pedra que atirou hoje ele jogou a pedra hoje mas matou o pássaro ontem não tem nenhum paradoxo a maneira do Manuel de Barros poética nenhum paradoxo de palavra nada disso não é está se realmente falando de outro modo de conceber o tempo de outra temporalidade que implica não é crença religiosa implica um outro modo de pensar uma outra filosofia um outro modo de conceber a filosofia uma filosofia que se concebe a partir do corpo e não apenas da cabeça e Exu é dono do corpo então veja só aí não tem utopia não talvez por esse motivo pode ser que alguma sociedade africana eu não conheço ora então a utopia é um modo de flexibilizar no meu entender mesmo a utopia ocidental a rigidez do tempo o tempo é um tirano o tempo é um tirano porque o tempo nos mostra de frente a morte morte de frente e todos temos medo da morte ou temos medo do medo de morrer que é pior ainda é nos mostra inesoravelmente para a morte física a morte como acontecimento e a utopia é um modo de flexibilizar a rigidez do tempo que é também um instrumento de domínio por relógios o tempo do trabalho o tempo dos compromissos pela flexibilidade do lugar quer dizer mesmo a utopia de Boro é uma flexibilização do lugar significa não é que aquilo tem que ser realizado é que é possível você estar aqui nesse momento e flexibilizar relativizar a rigidez do tempo dizendo eu estou num outro lugar é esse outro lugar da utopia como trabalho social criar pequenos lugares quer dizer é como se a utopia fosse uma estria uma estria num espaço liso eu estou usando aqui versão de Deleuze eu gosto eu conheci quando ele fala você tem espaços lisos e espaços estriados a cidade planejada Brasília por exemplo é um espaço liso é um espaço liso é um espaço corrupto porém liso liso nesse sentido a cidade planejada um espaço é estriado quando ele é mais território do que espaço qual é a diferença é que território é a marca humana do espaço os homens deixam as suas marcas no espaço aí se cria o território Brasília tem mais espaço do que território nesse sentido independente de você gostar ou não da cidade há quem diga olha tem tudo isso mas o pôr do sol em Brasília é lindo o pôr do sol do planeta eu acabei de escrever um romancinho que está saindo um plim plim da Globo romance policial chama Bagulho onde um personagem volta de Brasília falando mal de Brasília meu Deus Brasília é aquele pôr do sol lindo é verdade o pôr do sol é lindo é que até o sol faz festa quando vai embora de Brasília é a estria aí no espaço então vejam só a utopia portanto é uma estria no espaço liso é uma flexibilização é uma perda de tempo fixo de espaço fixo que a projeção para alguma coisa que ele diga que é preciso começar aprender a levar a sério como categoria filosófica que é o transe não vou falar do transe de meu culto transe de Cano Black não estou autorizado para isso quero falar do transe ocidental que sim grandes momentos da literatura ocidental foram feitas em transe por exemplo quando Rilke escreve a primeira elogia do Duíno a primeira elogia ele escreveu porque o anjo apareceu para ele ele tomou um tomou um um corre de anjo entrou em transe e escreveu a primeira elogia depois o anjo foi embora ele foi enfermeiro na primeira guerra mundial só depois é que ele conseguiu dar continuidade as elogias porque o anjo voltou vejam só faça um trânsito do do transe na literatura ocidental Nietzsche Zaratustra ele diz eu recebi Zaratustra quando estava andando a cavalo perto é pode receber o anjo pode receber Zaratustra pode receber a própria terra quem conheceu o Jorge Amado que é o meu caso sabe que ele recebeu a Bahia em transe aquela Bahia só existe na cabeça do Jorge Amado mas ele em transe materialista recebeu em transe a Bahia aquilo é um discurso o Jorge Amadez é um dialeto próprio da cidade então vejam só a utopia portanto você tem que flexibilizar o conceito a significação para encontrar na ação um sentido possível para ela é isso aí obrigado antes da gente passar para as perguntas eu queria fazer uma pequena reflexão aqui para ver se consigo contribuir com alguma coisa não a gente está aqui pensando um pouco a estética e eu penso que em a gente pensar também a utopia como ampliação dos limites que eu acho que é uma questão fundamental se a gente está pensando estética obviamente a gente está falando de um olhar de uma observação do mundo atual e o mundo de hoje a gente sabe como ele se encontra eu acho que não especificamente só falando do Brasil mas no mundo de fato o que nós homens criamos para nós a nível das instituições dos caminhos a questão do capitalismo do socialismo a questão da da criação do dinheiro como moeda de troca quer dizer que essa essa ideia tão perversa tão destruidora capaz de criar diferenças tão brutais não só do ponto de vista social como também do ponto de vista dos valores o que vale esse copo o que vale esse copo aqui em cima dessa mesa ou esse copo dentro de uma loja Louis Vuitton o mesmo objeto com preço completamente variado quer dizer o valor do objeto não é mais o valor do objeto o valor que se dá a ele em determinada situação então eu acho que a gente de fato estamos diante de um momento bastante complexo num momento decisivo assim e que eu acho que de alguma forma a ciência vem nos propor caminhos que eu acho que são os caminhos possíveis então eu queria pensar um pouco utopia pensando um pouco assim até agora quando a gente fala em utopia a gente fala do mundo a gente fala das coisas a gente fala muito do homem né nós o que nós criamos como nós somos e qual é a sociedade ideal qual é o ponto de transformação qual é a estética que vai desafiar ou vai abrir ampliar um pouquinho os limites do mundo contemporâneo como é que a gente vai através do teatro do cinema das artes plásticas ou de qualquer outra coisa que se invente olhar um pouco para o mundo que está agora dramaticamente aparecendo à nossa frente e eu sinto que tem uma coisa muito comovente que é agora a importância relativa do homem eu acho que a própria ciência e a própria ideia de ecologia e o próprio limite real que o planeta vem nos mostrar na cara hoje coloca nós homens dentro de um outro universo um homem que tem que de fato se relacionar com a pedra com o tênis com o sapato com as árvores com os animais de uma forma completamente diferente estamos aqui em diálogo não estamos aqui nós a criar transformação não somos nós há limites reais para isso estamos diante de um momento em que de alguma forma eu acho que o homem tem que se perceber a sua humildade não no sentido de fragilidade mas no sentido de uma humildade que tem a ver com potência potência de sentido no sentido de um diálogo real com as coisas e não de uma pretensão se em algum momento era Deus depois para ser o homem agora eu acho que passa a ser o universo das relações das relações então é e acho que a vida e a ciência hoje vem nos mostrar é que todas as coisas é não tem nem muito como dizer o certo e o errado porque as coisas se modificam tão rapidamente e se apresentam de forma tão surpreendente que para mim é como se o indivíduo tivesse que de fato ter um um princípio de potência de humildade tal que possa a cada nova situação que se apredesenta de forma surpreendente para nós porque não adianta mais a gente prever nem o passado e nem o futuro porque a gente vê o futuro através dos olhos que a gente vê o passado através dos olhos que nós temos agora e eles se modificam a cada novo problema que a vida vem nos apresentar então que a própria ideia de coletividade que eu acho que está implícita um pouco na criação de uma sociedade ela hoje de alguma forma tem que partir eu acho de um indivíduo diferente complexo completamente diferente um do outro mas um indivíduo que tenha dentro de si uma ideia de coletividade mas de uma coletividade que seja uma coletividade a nível de ecossistema termos consciência absoluta que se damos um passo à frente um passo atrás um passo ao lado isso transforma o universo como um todo em todas observar a pedra ser pedra então eu queria falar um pouco disso e pensar nessa coisa que eu acho tão bonita que é uma coisa que o Edgar Morin fala que é o homem se faz na linguagem que o faz e que eu acho isso extraordinário porque é exatamente a questão da construção e da construção que nos constrói quer dizer a importância da linguagem e dessa questão que eu acho que é fundamental que temos que pensar como estar diante desse mundo agora o que é pensar o mundo sobre um prisma que não seja mais o homem como centro absoluto das coisas mas como um agente importante e fundamental como todas as outras coisas a formiga a abelha isso acho que não enfraquece a questão da desigualdade das lutas estéticas fundamentais pelo contrário ela vem de fato dar um limite concreto e colocar o homem diante de fato de uma nova estética de um novo pensamento de uma nova possibilidade de ser como se a gente tivesse que de fato largar as nossas cascas e entrar por um universo absolutamente desconhecido para nós somos gênios e uma raça extraordinária homens desde muito e muito e muito e muitos anos então temos dentro de nós uma pretensão que nesse momento eu adoro dizer não nos serve mais não adianta não nos serve mais ou a gente está apto a olhar a enxergar a ver até porque nós enquanto próprios seres humanos estamos nos transformando realmente fisicamente bobagens como o stand que colocam no nosso coração já já teremos seremos homens com os chips dentro de nós as memórias estendidas quer dizer nós estamos de fato nos transformando num momento de transformação imenso da ideia de corpo na ideia de alma na ideia de inteligência de pensamento e de relação eu pedi para a gente tirar os sapatos que é uma coisa tão imbecil e boba sem nenhuma importância para que tirar esses sapatos simplesmente para tirar um pouquinho a gente da zona de conforto mas ao mesmo tempo para dizer que mudar um pouquinho não significa nada tirar os sapatos aqui não significa nada não engrandece em nada e não nos favorece a transformar esse diálogo numa coisa mais rica então que as ideias só ideias elas de fato são absolutamente vazias se dissociadas agora ao mesmo tempo às vezes a gente tirar um sapato mudar uma escova de dentro de lugar ler um livro que a gente não leria alguma coisa nos transforma a um ponto que a gente nem imagina então queria agora aqui abrir as perguntas e a propor que em vez que eu selecionar as perguntas a gente tirasse ao acaso e que cada um respondesse assim para que não tenha tem muita tem muita tem muita e alguém tem que traduzir aqui para eles que a gente tem que ir Eu acho que essa daqui é para o professor Maniz, não é para mim? A contracultura se impõe na sociedade, Otávio, cadê tu, Otávio? Oi. A contracultura se impõe na sociedade, aí, quando bem-sucedida, é absorvida pelo capital, e assim sonhada pelos primeiros seguidores como ideal, agora não mais utópico, mas sim de ascensão econômica. Utopias realizadas monstros, somente se tornam pertencentes ao capital? A busca inicial da contracultura era ingênua ou inconsciente? Olha, eu acho o seguinte, Otávio, é uma armadilha a tua pergunta, mas é uma armadilha boa. Eu acho que só dá para produzir fora estando dentro. Eu não acredito em ilha, em transgressão, acho que a ideia de transgressão não é uma ideia política, eu tenho uma implicância com a ideia de transgressão. Eu acho que a ideia de transgressão é fugir do bagulho, é fugir de onde está rolando a coisa. Então, toda vez que alguém me propõe, vamos para uma coisa alternativa, fora daqui, vamos sair, vamos inventar um outro mundo, viver insana, vou fazer uma caricatura, me permite. Eu acho, somos um coletivo anticapitalista, longe de tudo, eu acho que é impossível. Aqui dentro das nossas roupas tem trabalho escravo. Aqui dentro das nossas roupas. Na camisa do Che Guevara, que não é mais usual, tem trabalho escravo. Então, não tem como, nesse momento histórico, estar vivendo sem contradição. Mas isso não significa, então, cara, eu vou me entregar e vou viver só de maneira alternativa, ou vou ser niilista e vou cair. Eu acho que produzir fora, estando dentro, é importante. Porque eu acho que essa é uma ideia desse camarada aí chamado Deleza, essa ideia de produzir fora, estando dentro. Então, eu diria que a gente não vai conseguir viver fora das contradições. A própria contracultura, quando surge, por onde eu sei, ela já é dentro também. Ela é contra, mas ela quer ser celebrada. E, se ela ser celebrada, ela já engendra a sociedade do espetáculo. Então, não dá para achar que a gente vai inventar uma ilha fora deste mundo que a gente tem. Mas nem por isso a gente pode deixar de desanimar para diminuir as desigualdades. vai ser em contradição. A ascensão que teve das classes populares no país foi mais econômica do que política. Foi. Mas isso já é uma mudança. Isso já trouxe novos atores sociais para o campo da arte, para o campo do imaginário, para o campo da universidade. Então, eu não acredito em ilha, em transgressão, em pureza. Se vem algum grupo político me falar de pureza, nós somos a república, eu chamo de república revolucionária da Praça São Salvador, andando de bicicleta e cachecol. Isso me preocupa. Só que aí tem um problema para mim. Hoje nós temos um fosso entre os criativos. Se criou um fosso meio estranho que eu acho que a gente devia tentar resolver. O campo criativo hoje está produzindo pouco para diminuir a desigualdade social. O campo criativo, ele convoca a utopia de um mundo inovado. Vamos inovar, vamos acabar com o petróleo, com os carros. Mas isso não significa criar operações para a diminuição de desigualdade da agora. Eu acho que essa tua pergunta, eu trago para esse meu questionamento o tempo inteiro. Como juntar os criativos para a diminuição da desigualdade que não seja a encenação da diminuição da desigualdade? É evidente que a gente não vai conseguir mudar uma comunidade inteira, mas como juntar os atores sociais, tão importante quanto a linguagem, é juntar os atores sociais para um campo de desenvolvimento de uma ideia. Então, eu acho que não tem como produzir fora sem estar dentro. É a minha resposta para isso. É um pouco de agenciamento, é um pouco de coisa, mas você tem que estar sempre produzindo uma atenção. Eu responderia assim, nesse momento. Obrigado. Can I pick up that paradoxical relationship between the inside and the outside? that you generated with reference to Deleuze. It strikes me that that is, in a way, precisely at the heart of the Utopian project. And it's one of the interesting ways in which that whole range of uses of the word Utopia in the contemporary world relates to the literary traditions of writing about Utopia. For this reason, because we talk about Utopia as something, I think we talk about Utopia as something that opens up as a potential in the world around us, in our society, inside us. And yet, we also associate it with travel. All Utopias involve going somewhere in order to open up the contradictions of who you are and where you are. All literary Utopias involve some kind of, as I mentioned in my talk, some kind of shipwreck, which means that the person who describes the Utopia is an outsider whose own identity is problematized by their presence in a foreign society and by their attraction to that society. It's that kind of mental displacement that happens in a Utopian narrative strikes me as being precisely what you were talking about, that problematic relationship between inside and outside. So that's a way in which the everyday vernacular use of the word Utopia does precisely tie into the traditional concept. and that's why one of the reasons we should hang on and not lose sight of that older tradition that informs our contemporary uses, because that's what gives one of the many things, that gives strength to that contemporary use. Eu gostei da ideia da Utopia como ir, como viajar. Agora, talvez, uma dificuldade da palavra esteja em ficar ligado ao aspecto, digamos, topográfico. desse lugar, ao topos do lugar, mas uma relação topológica é também uma relação matemática, quer dizer, você vê o topológico como as articulações das relações que você institui, que você estabelece. Então, é possível agir topologicamente, mudar topologicamente as relações, quer dizer, deslocar as coisas dos seus lugares estabelecidos. Isso é uma relação topológica. Isso é uma relação topológica. A Utopia pode ir nesse sentido também, no sentido de deslocar, de mudar dos lugares. E essa viagem a que ele se referiu, eu acho que essa viagem, talvez, o lugar concreto em nosso de Utopia, nesse momento, deveria começar com a educação. Porque a educação é viagem. A palavra educar, em latim, quer dizer viajar. Educare, quer dizer viajar. Você se desloca de um lugar para outro. É por isso que Rousseau, no Emílio, disse que o educando, que o aprendiz, é um amável estrangeiro. É um estrangeiro amável. Um estrangeiro que pode ser amado, que está deslocado. Isso é lugar e por isso aprende. Então, eu acho que, Baxe, é muito interessante essa resposta agora no final, porque deu uma constelação nova, digamos assim, agenciou de modo novo a palavra Utopia. Gostei. Agora, me pergunta aqui, é Cláudia, se a Utopia de Jorge Amado é a Bahia escrita e contada por ele. Por isso conseguimos ver a Bahia, as suas pessoas. É preciso entrar no trânsito de Jorge Amado para conhecer a Utopia dele. Quer dizer, a Utopia é um trânsito, ela reafirmou no final. Eu acho que foi uma provocação, trazer aqui o Jorge Amado, me veio à cabeça, uma provocação que estava em um lugar errado. Porque, se fosse numa academia mais de crítica literária, eu insistiria muito nessa provocação, porque os críticos literários paulistanos não gostam de Jorge Amado. Não gostam. Não vem aquela geometria flobertiana, ou mesmo machadiana, na prosa de Machado, de Jorge Amado, que, para mim, é um grande escritor, para mim, é um grande narrador. Eu o conheci pessoalmente. Aliás, ele me honrou com um prefácio de um dos meus livros. Ele fez o prefácio de um dos meus livros. Eu o conheci, fui próximo, sou do mesmo terreiro que ele foi. Eu acho que... Ele foi do mesmo terreiro que eu fui, ele foi ao bar. Então, a utopia de Jorge Amado, eu acho que sim. É por isso que se diz que um dos dialetos falados na Bahia é o Jorge Amadez. Quer dizer, aquela maneira de escrever a Bahia, de falar da Bahia, de falar dos personagens, é ao mesmo tempo ficcional e não. Daí a grandeza dele. Porque ele recolheu tudo aquilo no mercado modelo, nas rodas de capoeira, no terreiro que ele frequentava, e que ele dizia que era materialista, que não acreditava, mas não viajava de avião sem jogar, com medo do avião cair. Então, veja só, ele era... Mas não era a utopia dele. Ali foi um grande instrumento para ele falar, intronizar o povo como sujeito na história brasileira. E o povo que ele via era um povo que ele tomou a partir do terreiro de Candomblé. A utopia dele era uma utopia política. Ele era militante, comunista, depois arrefezeu, e a utopia dele era a sociedade sem classes. Ele dizia, era eliminar as classes sociais. Ele era mais político, topicamente, do que cultural ali no terreiro. Embora fosse, até o final, uma fidelidade enorme ao culto, na Gona Bahia, e à casa onde ele pertencia, que era o achopo alfonjá. Então, a utopia, mas a utopia, eu concordo com o que ele escreveu aqui, eu mesmo disse, a utopia é um transe, certamente. É certamente um transe. Eu só queria voltar no Otávio, Otávio. Eu fiquei insatisfeito com a coisa que eu te falei. Aproveitando essa ideia de deslocamento, acho que o importante é se deslocar para manter essa... Por exemplo, não basta ser criativo, não é criativo, não basta só trabalhar com inovação social para estar na disputa de uma cidade melhor. É preciso mudar com quem você convive. Talvez o livro Utopia, não o conceito, mas o livro, fale um pouco dessa coisa. É preciso ir conviver com outras pessoas que vivem de um modo diferente. A narrativa é clara. Você não inventa novos lugares sem conviver com gente diferente. Então, precisa um pouco... É evidente que não dá para ir de maneira jesuítica. Você vai lá para educar as pessoas. Essa é a primeira fase lá atrás. Mas eu acho que precisa um pouco a inovação social, que é onde eu vejo o espírito da contracultura hoje. A inovação das cidades, as startups, negócios sociais, irem trabalhar com morador de rua. Não deixar morador de rua só para assistência social, que também já tem uma relação clássica de tratar essas pessoas pela ótica do cuidado e não da mobilidade social. Se mantém a desigualdade quando você trabalha o pobre só pela lógica do cuidado e não da mobilidade social. Então, eu acho que também é importante deslocar para ser utópico, deslocar o seu lugar de convivência. Eu acho que é o convite que o livro faz, pensando na própria trama do livro. Vai trabalhar com outras pessoas, vai olhar outra coisa, vai conviver. Não adianta só formular falando para você do seu gabinete. Aí sim, fica nesse caminho que você está dizendo de apropriação dos discursos, disso e daquilo. Como é que muda isso? Não é por valor moral. Você não muda ninguém por valor moral. Você produz experiência para a pessoa se modificar um pouco. Eu não vou chegar aqui e dizer que não seja tão cool, publicitário, isso, isso, aquilo, para alguém. Isso não vai adiantar nada. Vai ser um enfrentamento bobo. Então, produzir lugares de encontro sem ser setentista da mão, mas para criar ação com deslocamento. Acho que a Bia dá a dica aqui, quando ela dizia, olha, tem que se relacionar com as coisas que aparecem de uma maneira diferente. Quer dizer, na utopia, o cara precisava ir para uma outra ilha para mudar todo o jeito dele de ser. Aqui eu acho possível a gente ter esse tipo de coisa muito perto. Então, acho que eu queria falar isso, desculpa, de que é necessário, para manter-se, produzindo fora, estando dentro, se deslocar fisicamente. A mudança subjetiva vem com mudanças objetivas. Não é com mudança moral apenas, com valores. A partir de hoje, eu sou uma pessoa que pensa em melhorar o país. Se você não tem uma mudança, vai ter que andar. Eu gosto de dizer, não basta dar uma volta na lagoa para dizer que você circula a cidade. Então, tem que... Que aí você encena, dê uma volta na cidade, com as bicicletas da Zona Sul, isso, a cidade é muito maior. Então, acho que deslocamento é uma chave que eu vejo que tem no livro Utopia. O maluco teve que inventar uma ilha para todo mundo ir para outro lugar. Desculpa por retornar nisso. Eu queria responder brevemente isso aqui. É que perguntaram aqui, para mim, qual é o substituto do céu numa sociedade que está desqualificando o céu católico? Seriamente... A queda do céu. A queda do céu. Mas não, eu não creio que o céu tenha desqualificado. Realmente não creio. A ideia de ser as pessoas continuam acreditando. O que eu acho que não se acredita muito mais hoje, e talvez seja esse uma espécie de queda do céu, é talvez o Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é um Deus étnico. É um Deus judaico, grego, judaico. É muito etnicizado. E vingativo, tanto para o Deus cristão, quanto o Deus muçulmano, impiedoso para com os inimigos. Basta, recomendo, estou dizendo nada. Eu sou... Leia o livro de Samuel. Está em qualquer Bíblia aí, o livro de Samuel. Onde você vai ver o sujeito pedindo a Deus para castigar os inimigos dele, e Deus mandando... Tem epidemias de hemorroidas para liquidar. Como se Deus pudesse mandar a epidemia de hemorroidas. Porque o Velho Testamento é uma coisa violenta. Esse Deus violento está dando lugar a um Deus, de manhã, usaram a expressão aqui, não sei quem foi, citou São Paulo. São Paulo, você citou... Hã? Ah, foi suplicito, citou São Paulo. Sim, porque... Essa é a perspectiva paulina. Porque na epístola aos filipinos, aos filipenses de São Paulo, ele não vê mais o Cristo como esse Deus homem. É o Cristo como homem. Abandona o poder divino para se aproximar dos homens. Essa é a perspectiva paulina. Então, eu acho que não é desqualificar o céu, é talvez o céu seja exatamente descobrir o outro. Descobrir o seu próximo como um outro, que você tem que respeitar, que você tem que entrar, compreender. E esse outro aí pode ser quem for. É o pobre, é o imigrante, é o africano que vem, é o homossexual, é a mulher, é você mesmo. Isso aí é uma perspectiva paulina. Eu acho que é uma perspectiva cristã. Na prática, a Europa não consegue fazer isso. Eu acho. Mas não sei também se a África consegue. Mas é uma boa perspectiva. E nesse sentido, não há nada que alguém de terreiro de Canoblé possa dizer contra a igreja, não. Se ele disser isso para o pessoal do Canoblé, vem a mãe de santo e dá as mãos. Portanto, não desqualificou-se o céu. Ele apenas mudou de constelação. Estas são bastante grandes perguntas. Eu tenho uma aqui de Muniz, que está perguntando se a Utopia é relacionada a um conceito de tempo. Então, nós fizemos espaço, e agora vamos fazer tempo. É, na verdade, para Muniz, mas eu vou continuar com isso por um tempo. É interessante, uma das coisas que acontecem em literatura de escrituras é um sentido de apocalipse ou millenarianismo, a belief que o immanente mudança vai trazer para um reino de santo na Terra, é tradicionado em literatura sobre utopias como uma das coisas que entra no gênero. Mas, claro, quando você olha as histórias que escrituras sobre a Utopia dizem, a sociedade que é descrito é uma que não experimenta tempo. É uma sociedade estética. E a significância disso é que a narrativa traz, em contato, com essa sociedade estética, alguém que, por isso, é mudado de ver algo que não muda. Que, again, parece que é parte de aquela dinâmica de que utopias work, que significa que nossa experiência de ler Utopia tem que nos sentir o tempo todo mais. Então, o contacto com o invenimento, e Utopias tem que ser invenimento para ser ideal, para ser perfect, é algo que traz a nossa atenção a nossa sensação de temporidade. mas eu suspeito que isso não foi realmente o que a questão foi sobre. A Selma, esses sapatos todos olhando para nós, o que a arte pode fazer para buscar seu caminho? Qual o caminho da arte hoje? Se a gente tivesse muito tempo, o meu desejo era misturar os sapatos para que a gente saísse com os sapatos trocados, apertados, grandes, confortáveis e inconfortáveis, para que a gente pudesse olhar para as coisas de fato. mas vamos sair daqui cada um com o seu próprio sapato, como é conveniente, mas de qualquer jeito, um sapato sem um pé é sempre uma possibilidade de caminho. Queria fechar assim. Obrigada. Agradecer a todos. Aplausos. 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 Aplausos.